Reunião com lideranças políticas e coordenadores de campanha. O candidato Silvio Mendes, do PSDB, analisa diariamente as estratégias dos tucanos e aliados neste segundo turno. O candidato Silvio Mendes enfatizou que não vai mudar a estratégia de campanha. Destacou ainda que trazer nomes de fora demonstra prestígio, mas no final, quem vota é o povo. A estratégia é a mesma, a gente não muda o jeito de pensar, o jeito de agir, o jeito de fazer. Lembro sempre que quem vai governar o Piauí é o candidato. Trazer apoios de fora do Piauí é importante porque demonstra prestígio, amizades. Eu tenho muitas, mas não necessariamente precisa ser colocada publicamente como por vaidade ocorrer dessa natureza. Quem vai eleger o governador são os piauienses. O candidato José Serra ou alguma outra liderança da coligação PSDB, DEM e PPS deve vir ao Piauí até o final da campanha? Por uma questão de agenda no primeiro turno. Se marcou algumas vezes, fatos aconteceram que impediram ele chegar, mas ele inclusive se ofereceu para vir no melhor momento que for da nossa campanha. Ele deverá vir nos próximos dias. Eleição se aproximando, momento de adesões. Candidato a senador da república com mais de 30 mil votos conquistados, Tonho do Frango anunciou apoio ao candidato Silvio Mendes. Na última sexta-feira eu tive uma conversa com o deputado de eleito Firmino Filho e dado o tipo de campanha que parece com a minha, uma campanha mais boa, entendeu? Eu resolvo acompanhar o candidato Silvio Mendes a governador do estado do Piauí. Apoio bem recebido pelo candidato do PSDB. Eu recebo com muita honra. O Tonho do Frango foi bem avaliado, teve uma expressiva votação e eu fico honrado com o apoio dessa natureza. Agradeço publicamente o apoio do Tonho.